Aí, do jeito que elas gostam, esse é o ritmo Ela pode ir pra caralho, vai! Ela pode ir pra caralho, ela senta na pica do menor Fumando um baseado Ela pode ir pra caralho, ela pode ir pra caralho Senta na pica do menor, fumando um baseado Ô, na fia, sou safada, vem, vem, que eu tô com dinheiro Ô, na fia, sou safada, vem, vem, que eu tô com dinheiro Vou bancar seus peitos, mas só eu que vou comer essa porceta e direita Vou bancar seus peitos, mas só eu que vou comer essa porceta e direita Vai, vai, comece a mamarra, vai, que tá bom demais, vai Caralho, eu vou cozar Vai, vai, comece a mamarra, vai, que tá bom demais, vai DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento DJ Dancinho tá tocando Ela pode ir pra caralho, vai Ela pode ir pra caralho, ela senta na pica do menor Fumando um passeado Ela pode ir pra caralho, ela pode ir pra caralho Senta na pica do menor, fumando um passeado Ô na fia, sua safada, velho, é que eu tô com dinheiro Ô na fia, sua safada, velho, é que eu tô com dinheiro Vou, 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 vou bancar seus peitos Mas só eu que vou comer essa buceta e dizer Vou, vou, vou bancar seus peitos Vou, vou, vou bancar seus peitos Mas só eu que vou comer essa buceta e dizer Vai, vai, começa a mamar, vai Que tá bom demais, vai Caralho, eu vou cozar Vai, vai, começa a mamar, vai Que tá bom demais, vai Caralho, eu vou cozar DJ Danzinho, pequeno no tamanho E gigante no talento DJ Danzinho, tá, tô, tá Canal Funk Tô eu, porra, o trem Em bica Tô eu, porra, o trem Obrigado.